Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Caso esse é o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, trata de uma série de entrevistas, conversas com curadoras e curadores de todo o Brasil, diferentes gerações, diferentes práticas, diferentes interesses existenciais, enfim, uma verdadeira loucura de interesses e de nomes. Hoje a gente tem aqui uma presença muito luxa do lado da tela, quero agradecer a presença dela e, mantendo nossas tradições, queria pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Tá bom, então meu nome é Clarissa, Clarissa Diniz, sabe uma coisa, está gravando mesmo? Tá gravando mesmo! Meu nome é Clarissa Diniz, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, mas eu sou de Recife, estou aqui há 10 anos e acho que, enfim, para mim é importante me apresentar também a parte desses lugares diferentes, porque realmente marcam várias histórias na minha vida. Eu, enfim, faço curadorias, mas estou longe, assim, acho que além de atuar como curadora também me identifico muito com a escrita, com processos de pesquisa e de elaboração crítica, historiográfica na arte. Então, acho que, além de me dizer curadora, eu gosto também de pensar como, enfim, um misto, nem sei, em que categoria, mas de pesquisa e história e crítica de arte, talvez, assim. Então, acho que é isso. Tá bom assim? Tá ótimo! Muito bem, Clarissa, obrigada pela sua presença, tempo e disponibilidade. Como é que se deu esse interesse pelo campo das artes visuais e como é que foi a sua passagem para a universidade? Bem, esse interesse pela arte, eu sempre fui aquelas de, tipo, minha hora favorita na escola era a aula de arte, assim. Eu era daquelas que, tipo, contava os dias para a aula de arte, super engajada nas, sabe, assim, teatro na escola, festival de não sei o quê, exposição de, sei lá, feira de ciências. Eu era muito, assim, engajada nessas atividades da escola. Então, eu acho que o meu interesse foi despertado no ambiente escolar, assim, pela, por professoras incríveis que eu tive, assim, de arte, gente muito atenta também, sabe? Enfim, que conseguia sacar os interesses dos seus alunos, fomentar, não só de arte, mas também de literatura, de história, enfim. Vários professores muito generosos e muito instigantes, assim, que passaram pela minha vida. Então, eu acho que foi realmente um interesse despertado no âmbito da escola. Claro que muito apoiado em casa, assim, na minha família não tem ninguém, assim, do mundo da arte, nem, eu não costumava nem frequentar museus, não era bem isso, mas, enfim, uma disposição ali à criação, né, ao universo sensível que sempre rolou, assim. E aí, bem, aí eu já, assim, no ensino médio, eu já, sabe, eu já consegui entender, assim, que existia uma ideia de arte, que existia uma ideia de história da arte. Eu já tinha, quando eu fiz, sei lá, acho que 16 ou 17 anos, o meu namorado da época me deu o Gombrich, a história da arte do Gombrich, de presente. Que ótimo! Com dedicatória, porque ele me deu, porque, na época, eu tinha ganhado do meu pai um livrinho, The Art Book, da Fadon, um pequenininho, assim, que é tipo uma página por artista, sei lá, tem Routana, Duchamp, não sei o quê, e era meu esporte na escola, era, tipo, levava o livro pra escola, aí eu lia aquele, tipo, aquelas 10 linhas que fala do artista, que é nada, né, mas tinha aquela imagem, e eu ficava, aí eu brincava de ficar defendendo pros meus amigos porque que o Mictório era arte, era uma brincadeira, assim, mas era palhaçada, mas, ao mesmo tempo, porque eu achava o máximo mesmo daquilo. E aí, enfim, então eu já sabia um pouco dessa coisa, eu tinha uma certa noção, assim, né, meio maluca, mas tinha de história da arte, e aí eu, sei lá, eu já queria estudar arte, mas eu não queria estudar arte, eu queria ser artista, eu falava mesmo isso, que eu queria ser crítica de arte, era meio, assim, louco, né, meio empate de adolescente, assim. Mas até virou um motivo de chacota na faculdade, o povo lá lembra, as pessoas falam, assim, volta e meia alguém me conta que essa história ronda Recife, porque no primeiro dia de aula da faculdade, pra variar, não teve aula. Você chega lá, todo mundo, o professor não vai, não sei o que, aquela esculhambação. Aí, tipo, tava todo mundo lá, aí começou aquela dispersão, né, não vai ter aula. Eu falei, não, gente, não vamos embora, não, vamos aqui conversar entre a gente, não sei o que. Porque também na escola, eu fui do Grêmio, essa coisa, né, movimento estudantil e tal, todo esse universo gregário, assim, né, de estar sempre em bando. E aí o povo fala que era piada, porque aí a galera ficou se conhecendo e tal, ah, o que que você é? Ah, eu quero ser artista, não sei o que. E eu falei, ah, não, eu quero ser crítica de arte, eu tô aqui porque não tem outro lugar pra vir, mas eu quero ser crítica de arte. E era um curso de licenciatura, licenciatura em educação artística. Então, foi assim. E aí, mas era isso, não era exatamente a crítica de arte em quanto à atividade que me interessava, mas é porque eu já tinha um certo fascínio com esse lugar mais discursivo do entendimento, né, das intencionalidades, das transformações, né, da arte, dos lugares, enfim, das transformações históricas. Então, foi isso. E aí, bem, aí a universidade, você perguntou, enfim, aí eu fui fazer esse curso de licenciatura em educação artística na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, né, na época que eu fiz, era o único curso de arte, né, na única graduação em Pernambuco. Depois aconteceu, durante um tempo, um bacharelado na universidade privada, que depois, enfim, foi descontinuado. Então, até hoje, esse é o único curso de graduação. E foi uma formação muito híbrida, assim, porque como era o único curso da cidade, acabava que a demanda que chegava à licenciatura era muito diversa. Estava longe de ser... Os alunos não eram só pessoas que queriam ser pedagogos, professores de arte, trabalhar com educação, né, ou educação em arte, assim. Era um monte de artista, uns doidos, que nem eu, que queria ser crítico de arte, uma galera interessada em educação e gente que, sei lá, que nem sabia muito como é normal, né, quando você tem 17, 18, 19 anos, o que você queria da vida. E, pra piorar, era um curso que era uma dupla licenciatura, né, que é teatro e artes plásticas. Arte cênicas e artes plásticas. Então, também tinha esse caráter híbrido, assim, do curso. A minha habilitação foi artes plásticas, mas tinha essa convivência. E foi incrível, assim, eu tive professores maravilhosos, como Maria do Carmonino e Marcelo Coutinho, que foram dois, assim, que me marcaram especialmente. Marcelo Coutinho, que é um artista incrível, assim, me introduzindo em leituras que, até hoje, são muito importantes pra mim, que eu continuo revisitando. Foi um processo incrível mesmo, assim, de aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, também foi ali acolá um lugar de frustração, de indignação, porque quando a gente chegou na universidade, a gente era isso, a gente estudava, enfim, os mestres europeus, alguns brasileiros, mas uma certa desconexão, né, com uma ideia de histórias do Brasil e mesmo local, assim, em Recife, Pernambuco. Então, aí, a partir desse incômodo e também já meio que envolvida no movimento estudantil, eu fui do diretor acadêmico, essas coisas, eu tive essa, o que eu considero que foi uma universidade dentro da universidade, assim, que foi um projeto criado por nós, né, estudantes, que chamou Projeto RG, que era Projeto Registro Geral, que foi algo parecido com o que você tá fazendo agora. Tipo, a gente chamou, na xixa, assim, na cara de pausa, artistas da cidade pra conversar com a gente. E aí, a gente fazia na hora do almoço, entre as disciplinas, eram encontros abertos, né, pra universidade ou pro curso com artistas da cidade. Então, eram, acho que eram uns dois por semana, ou três por semana, e, sei lá, passaram quase cem artistas, né, por esse nosso projeto dos alunos, assim. E foi incrível, porque enquanto a gente estava, né, nesse ano, esses dois anos estudando, enfim, a gente tava tendo essa, esse processo de troca direta com artistas da cidade, e aí numa diversidade que é muito mais radical, né, porque, enfim, a gente tá falando de pessoas muito diferentes, com lugares completamente diferentes de interesse, de repertório, e foi realmente muito massa. E, enfim, a gente fez outras coisas. Eu também, como estudante de arte, eu também vivi práticas muito... Assim, eu pratiquei arte, né, por assim dizer. Tive aula de pintura, escultura, fiz performance, enfim. Assim, eu, como exercício e como processo de formação, eu vivi um pouco essa experiência de produzir, né, enfim, arte, que também eu considero super importante. Até hoje, assim, ter sofrido, sabe, fazendo modelagem ou usando tinta a óleo faz uma diferença, assim, quando você olha pra uma obra e, de algum jeito, consegue entender a genealogia técnica, né, da sua emergência no mundo, assim. Enfim, lá pras tantas eu acabei trancando a faculdade por um tempo, acho que um semestre, um ano, na verdade, porque eu ganhei uma bolsa de pesquisa do Salão de Artes Plásticos de Pernambuco e fui fazer uma pesquisa que resultou num livro chamado Crachá, que é um livro sobre legitimação, assim, uma pesquisa de campo, assim, uma pesquisa em arquivo e com muita entrevista, então foi também uma espécie de segunda universidade dentro do período de formação da universidade, mas fora, né, eu não estava cursando disciplinas porque eu me dediquei totalmente a essa pesquisa, que foi com a ajuda de duas assistentes que eram pagas pela bolsa de pesquisa. A gente leu todos os jornais, todos os diários de Pernambuco, na verdade, era um jornal que a gente escolheu, publicados entre 1 de janeiro de 1970 e 30 de dezembro de 2000, em Pernambuco, assim. A gente leu, assim, 30 anos de história, vendo aquilo acontecer, catalogando aquilo, fazendo lista de nomes diferentes, pessoas, sabe? Selecionando trechos e... E aí a gente leu e eu escrevi uma espécie de diário, que é um tipo um CD-ROM, que vinha anexado bem. Ninguém nem vai abrir aquilo, porque é um CD-ROM, né? Não existe mais. Na época que publicou o livro era um CD-ROM que vinha anexado, que era uma espécie de diário que eu escrevi mês a mês, assim, tipo, janeiro de 70, fevereiro de 70, até dezembro de 2015 estava rolando, a partir dos jornais, obviamente, em Pernambuco. Então, também fazer, me dedicar um ano a isso, que é um processo arquivístico louco, sim, foi muito maravilhoso. E, a partir daí, eu fiz 25 entrevistas também, que embasaram a pesquisa do livro. Isso foi essa segunda universidade, porque no Projeto RG, a gente tinha basicamente tido contato com artistas jovens, assim, né? Nossos contemporâneos, claro, mais velhos do que nós ali, muito jovens ainda, entrando na universidade. Mas, por conta do crachá, eu acessei outras décadas, assim, né? Uma galera que estava aí produzindo desde os anos 50, 60, e isso abriu uma frente de trabalho e, mais do que isso, acho que uma frente de engajamento mesmo, afetivo e político, assim, social, com a história da arte de um jeito que eu não tinha experimentado até então e que dura até hoje, assim. Eu fiz, assim, nesse processo, eu fiz amigos artistas que hoje estão com seus quase 90 anos, né? Que me ensinaram muito, continuam me ensinando e que continuam sendo parceiros de trabalho. Então, acho que, basicamente, a minha universidade foi isso. Foi muito entrecortada por esses outros, digamos, esses movimentos dentro da formação, né? Assim, curricular prevista. Agora, claro, é inevitável. A gente está falando aí do começo do seu percurso, né? No campo das artes visuais, da curadoria também. Pedi para você falar um pouquinho, se é que é possível falar um pouquinho sobre isso, sobre a revista Tatuí, né? Assim, então, para pensar um pouco, ela surge um pouco nesse contexto contigo na universidade. Acho que a Ana Luísa Lima também estava no mesmo momento e teve essa reverberação tão grande de 2006, 2015. Eu lembro que 2006 estava no meio da graduação Estrada da Arte na UERJ. Eu lembro que em 2007 tive aula, por exemplo, com o senhor Marcelo Campos. Ele falava da revista Tatuí. Eu lembro que tinha um zoom, zoom, zoom assim, em torno da Tatuí. Enfim, as pessoas escreviam a divulgação da revista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, assim, de como editora e como escritora de maneira frequente, né, entrevistadora também. Então, no meio de tudo isso, também teve a Tatuí, que, como você falou, realmente surgiu naquele contexto, né, no tempo, assim, enquanto eu estava na universidade, mas extrapolou esse momento. E a Tatuí, ela surgiu porque, assim, enquanto eu e meus colegas estávamos entrevistando e ouvindo esses artistas todos, né, dentro do contexto do RG, isso foi antes, né, de eu fazer a pesquisa do crachá, é claro que esse movimento de passar a conhecer é também uma convocação a passar a fazer parte. Assim, né, você conhece um artista, de repente, você já, ah, vai lá na minha exposição, aí você já começa a entrar, né, digamos assim, na cena, né, e aí vai tomar cerveja com um, vai na ateliê de outro, né, você começa a habitar esse universo, né. Enquanto estudante de arte, era tudo muito fascinante, muito novo pra gente, mas era muito óbvio o quanto a cena de Recife, e depois que eu vim morar no Rio, isso ainda ficou mais claro pra mim, era, assim, muito aberta e porosa e agregadora, sabe? É uma... É também historicamente um lugar de uma história longa, de coletivos e grupos e formas de articulação, então, tinha um processo de um acolhimento muito forte, e nessa acolhida, eu, enfim, eu presenciei, testemunhei processos muito intensos de discussão para além do RG que se davam dentro dos ateliês, nos bares, nas exposições, sabe, assim, que é, que eu acho que é uma... é característico de um campo da arte bem menos institucionalizado, né, do que uma cidade como São Paulo, é com menos instituições, com menos museus, com menos escolas de arte, então, o processo de discussão, de, enfim, de debate, ele se dá, enfim, nesses outros lugares e, e aí, enquanto eu estava vivendo isso, vivendo esse debate crítico acontecendo de maneira muito íntima e afetiva, né, eu estava começando a estudar teoria crítica e, e sendo, de algum jeito, enfim, entrando nesse universo da crítica, do distanciamento crítico, da ideia do juízo, né, mediado, por uma ideia de distanciamento, né, enfim, uma ideia muito arcaica, assim, de crítica de arte, mas que rolava, era o que me ensinavam também. E, ao mesmo tempo, era o momento em que era a primeira vez que se tinha curadores atuantes em Recife, né, eu fui uma geração que viu curadores atuarem, que é uma situação privilegiada, porque, sei lá, a geração anterior de Cristiana, Moacir e tal, eles não exatamente viram muitos curadores, eles viram as disposições aconteceram como elas sempre aconteceram, que era coordenada pelos artistas, né, dentro desse processo coletivo, auto-agenciado, enfim, maravilhoso, incrível também. Então, como eu estava ali entrando na cena e conversando com gerações diversas, que, por sua vez, estavam vivenciando um processo de transformação institucional, política e social, com todos seus estranhamentos. É óbvio que os artistas que até então mediavam todos os processos da arte estavam estranhando a presença desse novo mediador, né, que surgiu na cena, o curador, assim, que era um acontecimento, assim, e parte do estranhamento era o argumento da distância, era muito louco, assim, era isso, ah, mas o cara nem veio aqui no meu ateliê, sabe, uma coisa que são, eram estranhamentos muito próprios de uma dinâmica que estava em transformação, né, que estava, por outro lado, ganhando profissionalização, ganhando, né, abrangência nacional, enfim, pela atuação desses curadores, né, é, diante de tudo isso, eu, eu me perguntava como produzir crítica de arte que não a partir da reprodução da ideia de distância, de distanciamento, e a Tatuí surgiu dessa inquietação, ela foi fruto completo dessa inquietação, é, e ela surgiu como experimento, um experimento que a gente fez, eu, Ana Luísa Lima, Silvia Paz Barreto e Renata Nóbrega, é, no Espada das Artes, que é esse festival, né, de arte, intervenção urbana, performance, coisas que aconteciam muito intensamente durante uma semana, espalhadas pela cidade, de maneira descentralizada, com artistas da programação oficial e da programação, sei lá, lado B, assim, a gente resolveu, durante uma semana, acompanhar o que ia rolar no SPA, acompanhar as ações, né, as performances, os trabalhos, e escrever sobre esses trabalhos, a ideia era que, no espaço de uma semana, a gente observasse conhecesse, pesquisasse, escrevesse, editasse e publicasse, né, sobre vários artistas, de modo que seria impossível ter distanciamento, a ideia era sabotar a possibilidade do distanciamento, né, como é que a gente poderia sabotar? E a porta para essa sabotagem era o corpo, porque também, naquela época, eu fazia performance na faculdade, né, na minha formação de artista, assim, né, assim, improvisada, mas fazia, e era o momento em que essa coisa do corpo, enfim, também, né, você está ali inventando uma identidade para você, com 17, 18, 19, 20 anos, assim, nessa fase. Então, o que a gente pensava? Bem, a gente vai implicar o nosso corpo, a gente vai ficar cinco dias sem dormir, basicamente, correndo na rua, pegando sol, tomando cerveja à noite, indo para o bar, escrevendo, a gente vai conversar com todo mundo, gente que a gente conhece, gente que a gente conhece, e com o corpo exaurido por esse movimento, a gente não vai ter nenhuma outra força, né, de empurrar, assim, com o braço, a gente não vai conseguir forjar um processo de distância, a gente vai se entregar de maneira mais concreta, porque também fisiológica, a um processo, aí, que a gente chamou de imersão, era, o oposto da ideia de distância era imersão para a gente, então, a gente chamou a Tatuí, número um, de um experimento de crítica de imersão, crítica de imersão, era isso, era um processo de impossibilitação do distanciamento, né, enquanto prática, enquanto metodologia, enquanto subterfúgio, enquanto qualquer coisa que fosse, e a gente fez, e aí a gente, cara, tem umas coisas incríveis, depois eu te mando, para arrumar o dinheiro para fazer, a gente fez umas mini lembrancinhas de obra de arte, que era, tipo assim, uns padar de pau, amarrado com umas fitas, umas bobeiras, assim, que a gente pegava na rua, ou trazendo o saco com um bilhetinho, que é, tipo assim, nós podia estar fazendo venda casada com um galerista, nós podia estar cobrando por, por, para, sei lá, para escrever um texto, nós podia estar expondo a obra do Primo, mas não, nós estamos aqui, humildemente, pedindo a sua colaboração para que a gente não desista de ser um crítico de arte independente, é uma viagem, toda uma greia, né, toda uma resenha, assim, e a gente passou essa caixinha ao longo do, com esse negocinho, a gente arrecadou, acho que na época, tipo, 120 reais, e com esses 120 reais a gente imprimiu numa xerox, que era um fozinho, no ar, no ar, bons tempos, é maravilhoso, e aí, beleza, aí no sábado, que era o encerramento do spa, porque assim, o spa é um negócio incrível, só quem viveu, sabe, é um ambiente maravilhoso, as pessoas são muito emocionadas, porque se conheceram, passaram uma semana ali vivendo intensamente, né, os universos, né, os imaginários uns dos outros, assim, é muito, muito incrível, e aí no encerramento, que era, né, uma grande festa, assim, o encerramento do spa, a gente lançou a revista, e aí, então, secretário de cultura da época, viu aquilo, ficou, sei lá, sensibilizado, e falou, ah, então, eu banco a segunda edição, a secretaria banca a segunda edição, só que, foi só quando ele falou isso, que a gente falou, porra, então a gente pode ser uma revista, porque até então, a gente não tinha imaginado que a gente era uma revista, a gente era um experimento, a gente ia ser uma coisa lisa, né, e aí, então, a gente começou a, essa aventura de ir aos poucos amadurecendo um projeto editorial, que foi, realmente, desenvolvido, a olhos vistos por todo mundo enquanto isso acontecia, assim, a gente foi, a número dois não tinha tema, a três foi, de novo, um fanzine nos modos, já não tinha patrocínio nos modos da um, também feita durante o SPA, aí, nas próximas, a gente conseguiu um apoio, a gente fez revistas temáticas, com convidados de fora, de Recife, então, a gente foi fazendo vários modelos muito diversos, e a gente fez duas edições de uma residência editorial, que aí é, retomando a ideia da crítica de imersão, porque, também, tinha uma questão na Tatooine, que ela, ela nasceu de um experimento, e foi, digamos assim, ganhando outras camadas, outras complexidades, por vezes, também sendo uma revista mais ensaística, né, de crítica de arte, ocupando outros lugares, e tinha sempre essa coisa, que era muito também, onde a Ana e eu, né, pensávamos a crítica de arte, eu tinha sempre um desejo de voltar a uma ideia de experimentação, mais laboratorial, e Ana, um desejo mais de, de enfatizar a dimensão extraística, enfim, com mais artigos, tal, então, a história da revista sempre negociou essas duas vontades, que eram, enfim, também das duas, mas uma mais atiçada do que na outra, e aí, em três números, que foi a 00, a 10, e a 13, a gente retomou de maneira mais frontal a ideia de experimentação, de imersão, nas residências, então, a 00, vou contar rapidinho, a 00, durante sete dias, algumas pessoas que foram, Yuri Firmeza, Jonathan de Andrade, Newton Goto, Gustavo Mota, Maicira Leão, e os editores da Tatuí, no caso, Ana e eu, tal, acho que não esqueci de ninguém, nós moramos num mesmo lugar, que era a sede de um coletivo, do qual eu fazia parte, o Branco do Olho, e a gente, durante uma semana, conviveu, escreveu, enfim, discutiu, escreveu alguns textos escritos a várias mãos, assim, numa dinâmica de computadores abertos, que um intervia no texto do outro, e tal, e editamos essa revista, a gente diagramou ela, assim, ela ficou, tipo, fechada, perfeita, quando ela estava pronta, a gente imprimiu, e deu para a Wolder Wallace, que é um artista de recife, ler a revista, porque ele lê riscando, ele lê, assim, discutindo com o texto, né? Então, aí ele leu, ele foi o primeiro leitor da Tatuí, e aí ele devolveu a revista totalmente comentada, rabiscada, interligada, questionada, a gente só escaneou e imprimiu. Então, essa é uma revista que ela, além do processo, né, imersivo, de ser tê-se descrito, assim, uma residência, ela é também uma revista que, enfim, traz instituído junto ao texto, a sua primeira leitura, né? A sua primeira, digamos assim, um texto e um contratexto, o tempo inteiro em diálogo. Aí, na 10, a gente fez uma outra residência, aí de 25 dias, mais tempo, da qual participaram, Camila Nunes, Daniela Castro, Pablo Lobato, Dayson Gilbert, Vitor César, e a galera da Tatuí, não sei se esqueci, ah, Cristiano Aguiar, que é da literatura, e acho que é a galera da Tatuí, acho que foi isso, pô. Também o mesmo esquema, todo mundo junto, mas dessa vez quase um mês, né? Trabalhando, e dessa vez, Vitor César, que é artista, e designer, também é um dos participantes da residência, a gente conseguiu explorar melhor o projeto gráfico, né? Ao longo desse mês, assim, elaborando com ele. Então, essa Tatuí 10, ela tem um tipo de estrutura gráfica que é muito texto. Então, assim, quer dizer, o texto é a própria espacialidade, né? É a própria, enfim, projeto gráfico da revista, que foi algo que a gente tinha experimentado ali a colar. Alguns números são muito, muito, tem um partido gráfico muito forte, assim, mas essa foi imensamente mais radical. E, por sua vez, pra acabar, na 13, a gente fez uma residência no Festival de Cinema, que é o Cine Esquema Novo, em Porto Alegre. E aí, quem fez a residência? Eu, bem, nós já fui, né? Eu e a Ana, Sofia Borges, Cristiano Lanhar, Pablo Obato, Luiz Roque, e acho que só... e aí, então, nessa revista, a gente, ao invés de fazer uma revista, a gente fez um filme que chamou Cruza. Porque aí, quando o Festival de Cinema chamou a gente pra fazer isso, eles tinham imaginado que a gente fizesse algo como a gente tinha feito na época do SPA, né? Que eram também festivais de arte, que eram, enfim, acompanhar toda a programação de cinema e fazer uma revista editada ao final. Só que a gente entrou numa pira de fazer crítica com a mesma linguagem do que a gente estava vendo, assim. Então, a gente fez um filme que comentava que eram as nossas experiências, assim. Esse filme se chama Cruza e, a partir do Cruza, no ano seguinte, a gente editou uma revista que desdobra o Cruza em reflexões textuais, críticas e também gráficas, assim. Então, essas foram as experimentações da Tatuí, tentando aí esgarçar também limites e modelos, né? Da ideia de crítica de arte, assim. Era uma... Enfim, um desejo. Aí, fora essas que eu mencionei, a gente fez o que você chamou, que são os laboratórios, são processos de formação de oficinas, em que também, durante cinco dias, a gente, com a galera envolvida, a gente discutia e produzia uma revista. A gente produziu várias revistas por aí e fizemos os números que são números com projetos editoriais, assim, que convidam pessoas com temas bem definidos, com perguntas, disparadoras, que não têm o mesmo caráter em aberto processual dos números que foram editados como residência, como processo imersivo. Os seus textos sobre arte, e mesmo os textos que pensam criticamente uma exposição que você não fez ou o trabalho de um artista, né? Eles nunca se contém, digamos assim, numa análise meramente formal ou na relação, sei lá, sua com uma exposição. exemplo, o clássico, Partilha da Crise, Sobropa e Pará e da Tcharam, que texto vou começar? Esse, né? Sobropa e Pará e a Bahia, porém, traremos um outro mais recente, o do Queer Museu, que se fez em 2018. E é interessante que a partir de uma experiência sua, olhando para uma pesquisa de um artista, olhando para uma exposição, você meio que descasca, digamos assim, várias questões. E aí tem uma coisa também na forma como você escreve, que me parece que é uma forma, como é que eu posso dizer isso? Que tem um interesse muito grande num certo prazer da escrita e da fala também. Ou seja, eu não vou falar que você é uma linguagem rebuscada, eu acho que o termo não é esse, mas também você não tem problemas em fazer textos longos ou, por exemplo, entende, você quase que muitas vezes, eu sinto que se recusa a fazer o texto clássico de curadores e críticos, as 900 palavras, no máximo 1.200. Não à toa, alguns de ter se mandou recentemente tem 24, 25 páginas, né? É uma incapacidade. É um defeito. Eu sempre gostei muito de escrever, assim, né? Eu era, enfim, sempre, aquela pessoa faz carta, redação, aquelas, assim, sempre curti escrever, ler também. Mas eu acho que... Assim, eu me lembro que quando eu li Gilberto Freire pela primeira vez, porque Freire, ele faz, assim, os parágrafos de meia página, né? Dois autores que eu li, Levi Strauss e Gilberto Freire, que eu fiquei chocada, assim, quando eu vi, porque... Mas era um choque de identificação, assim, porque era um... Porque eu gostava do jeito complexo de escrever, não porque eu gostava que fosse complexo, mas porque permitia inserir dentro de uma ideia uma digressão e a própria ambivalência daquela mesma ideia, né? Como é que você pode encontrar espaço no argumento pra matizar o próprio argumento? Equilibrá-lo num fio de navalha melhor, sabe? Isso... E eu acho isso muito fascinante, assim, e eu tenho dificuldade em fazer isso com pouco espaço. Assim, eu acho difícil, sabe? Não, eu não tô dizendo que eu não curta tomadas de posição e, assim, e não matizar, não. Até porque boa parte desses textos que são longos, eles são, na real, uma posição muito bem firmada, assim, sobre um certo assunto, né? Não é pra virar uma coisa escapista, sabe? Tipo, ambígua, que não se posiciona, não é isso, não. Mas é um jeito de escrever que problematiza o próprio argumento, né? Talvez seja isso, assim. Então, eu acho que, sei lá, eu fiquei muito impactada com esse tipo de escrita e acho que isso deve ter, sei lá, entendeu? Feito influenciado de alguma maneira, assim. E depois, depois, porque eu, assim, acho que também por conta do crachá, mas não só por conta do crachá, talvez mesmo de antes do crachá, mas acho que o crachá realmente radicalizou isso. Pra mim, é muito difícil olhar pra uma obra de arte e ficar na obra de arte, assim. Acho que ter lido, né, tanto jornal, ter feito uma pesquisa muito nova sobre o campo social da arte, né, sobre esse complexo, né, de forças, de relações que estão implicadas na arte, o tempo inteiro me devolve essa responsabilidade de não ficcionalizar um olhar intrínseco apenas, sabe? Um certo desejo de ir e vir, dentro e fora, quebrar um pouco, né, essa pseudo-idea de exterioridade da obra ou de autonomia. Então, acho que isso também acaba virando um desejo, né, porque isso é impregnado no meu olhar, mas eu também acho que é responsabilidade da prática, da crítica, sabe? Então, muitas vezes, o texto fica gigante porque é isso, eu vou olhar pra uma coisa, mas eu acho que essa, eu tenho que falar da outra, eu tenho que falar da outra, assim, quando você vê, e aí tem esse jeito que assume a digressão, né, assume a digressão como método também de escrita, acho que vai por aí, assim. Queria que você comentasse um pouquinho que uma coisa que eu tinha curiosidade de ouvir depois de entrevistar tantas pessoas, como que era pra você, isso é super pessoal, ser tão jovem, fazendo essas curadorias e tendo essas responsabilidades? Eu falo isso por quê? Porque talvez dessa geração pós-Cristégio, pós-Muacir, digamos assim, que seja uma das pessoas mais jovens que tenha tido, feito projetos tão grandes, entendeu? E eu sei, sei lá, entrevistando, por exemplo, o Bernardo Mosqueira esses dias, ele falou sobre isso, né, sobre um certo preconceito, um certo bullying, até, entre aspas, que a gente, ele, no caso, recebe nesse lugar do curador, que é um lugar de poder misturado com a juventude, né, que por mais que a gente não seja, ou pareça, ou talvez não seja, talvez seja, sei lá, muitas vezes é visto como arrogância, como, ah, olha só, essa pessoa é tão jovem, então, sei que isso é super pessoal, mas queria só que você comentasse um pouco, se em algum momento você sentiu esse peso, assim, de ser muito jovem, e aí queria, claro, que você falasse um pouquinho também sobre como que se deu esse encontro com o Paulo Reckenhoff, que o encontro, de certa maneira, é uma diagonal, digamos assim, parte da sua trajetória, né? Total. É, tá, cara, eu, assim, eu vou te falar que eu sempre estava tão ocupada fazendo tanta coisa, tanta danação na vida, é, que eu não, não me debruçava, assim, não ficava pensando muito sobre isso, não, assim, aí, claro, eventualmente, mas não foram tantas as vezes, mas eventualmente alguém, é, comentava, ou vinha algo, né, assim, né, enfim, nesse sentido que me fazia lembrar da minha idade ou algo do gênero, assim, mas, mas eu mesma, assim, de frente pro espelho, eu não pensava muito sobre ser jovem, não, entendeu? eu estava mais focada em, pô, nas urgências, no que eu tinha que fazer, no que, sabe, no que eu não podia deixar de fazer, e, inclusive, com os, como eu chamo gentilmente, os meus velhinhos, que eu, porque lá, eu falo lá, eu falo que são os meus velhinhos, são esses artistas que têm 50 anos mais que eu, né, que, e, assim, claro que perto deles eu me sentia jovem, mas, ao mesmo tempo, sei lá, eu me sentia meio aprendiz também, sabe, era uma outra categoria, assim, não era, tipo, eu não estava ali performando a crítica jovem, eu estava meio de aprendiz, digamos, assim, quase cumprindo ali uma responsabilidade de ajudar, de colaborar, que eu acho que é uma responsabilidade da gente, né, enquanto curadora, assim, de que certas coisas não sejam esquecidas, sabe, não, não se dissipem demais, assim, então, eu não pensava, eu acho que essa coisa de ser jovem, pesou mais quando eu mudei para o Rio, quando eu fui trabalhar no mar, mas não só ser jovem, era um misto, era ser jovem e ser nordestina, aí eu sentia mais, porque eu não tinha sentido esse preconceito, assim, no mar, nunca na minha vida, eu ouvi tantas vezes, num só lugar, coisas como, ah, mas você não parece nordestina, ou, mas seus pais são nordestinos mesmo, sabe, é tipo, enfim, esse tipo de preconceito, que eu, 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 que aí misturava, que é, ah, mas você, sendo o nordeste tão jovem, tá nesse lugar, sabe, vinha, vinha junto, era o pacote, o blend da coisa, é, e aí isso me fez, e também, obviamente, porque no mar, como eu trabalhava com o Paulo, eu tinha essa, né, esse plano de fundo constante, que é, obviamente, também uma diferença geracional, né, então, eu acho que como nas outras experiências, eu falo, eram tantas elas, era isso, era Tatuí, o livro de Montez, a curadoria, não sei o que, tanta coisa que, que o referente mudava constantemente, né, quando eu fui trabalhar no mar, e tinha um, um grande referente, que era o Paulo, então, aí essa juventude aparecia, como um dado, né, junto com, com o meu sotaque, junto com o fato, de não ter sobrenome, essas coisas, e que também é um dado que Paulo adora, porque assim, Paulo sempre jogou com isso também, assim, Paulo é uma, um curador que sempre soube lidar com, né, com essas, esse desconhecido diferente, né, como, porque, primeiro, porque ele tem um compromisso com pensar o Brasil, para além do umbigo, né, do Estil São Paulo, e depois, porque ele entende que isso é um jeito de torcer poderes, também, sabe, de dar uns nós aí, então, é, eu, eu acho que eu senti mais isso, por conta desse contexto, assim, Rio de Janeiro, Mar, Paulo, né, foi a primeira vez que eu, que eu, de fato, senti, mas, mas é, mas assim, entre os meus pares, digamos assim, entre os meus, meus amigos, artistas, tal, eu nunca me senti jovem, porque éramos todos, né, e, e nessa, com essa galera mais velha, assim, eu realmente não, não era na categoria jovem, não, era mais tipo aprendiz, assim, era uma outra onda, sabe, não era bem, bem isso, não. O Rumos foi muito importante, porque, porque é isso, é Rumos, né, você viaja para um monte de lugares, conhece um monte de gente, você, você é colocado numa posição de pensar para além da sua própria experiência, né, o Rumos tinha esse, esse horizonte de pensar o Brasil, né, então, assim, é um movimento de se deparar com, realmente, com um horizonte fisicamente mesmo, botar a linha mais para longe, assim, né, só que botar a linha mais para longe, te dá condições de enxergar essa linha, né, que é isso, você tem um monte de interlocução, uma possibilidade de viajar, de fazer pesquisa, né, então, foi um processo de formação muito incrível, e muito amparado por várias pessoas, porque eu trabalhei numa equipe com pessoas incríveis, tipo, Alexandre Serqueira, Armando Queiroz, Paulo Sérgio Duarte, sabe, Marília Panis, Gabriela Mota, foi quando eu conheci Bito Cassundé, que se tornou um parceiro, né, foi quando eu conheci Janaína Mello, que também se tornou uma parceira, então, era, era, era muito, muito sustentado, sabe, assim, era muito, era muito bom poder ter Paulo Sérgio, e ele poder, assim, lastrear as impressões, porque isso, às vezes eu fazia uma viagem, uma impressão tal, e aí Paulo Sérgio conseguia historicizar algumas coisas, né, dizer, olha, mas, enfim, tem isso, tem esse movimento, era, era realmente muito generoso, assim, então, foi fantástico, foi dois anos de grande aprendizado, conhecendo muitos artistas também, né, que eu, que eu não conhecia, e no, nesse tempo, eu comecei a fazer as minhas primeiras curadorias em Recife, é, quer dizer, na real, assim, eu já fazia, assim, curadorias no Branco do Olho, que era esse coletivo, né, que fazia, assim, mas a gente não usava essas expressões, assim, curadorias, sabe, mas, era o meu que eu fazia, eu escrevia pra todas as exposições dos artistas, assim, eu era meio curadora, eu era, tipo, a única pessoa não artista do grupo, assim, né, e tinha um pouco esse papel, mas eu nem falava isso, não era, não existia essa ideia de ser curadora, assim, eu era membro do, do, do coletivo, mas foi um coletivo que fez programa de residência, que fez um monte de coisas, sabe, e eu tava ali exercitando muito isso, e exercitando fazer isso na coletividade, que eu acho que também é algo que, eu fiz muita curadoria coletiva, assim, como vários outros curadores, e é algo que, né, eu amo fazer, então, é, bem, então, e aí, e nesse processo, eu fiz algumas exposições, como Contido, Não Contido, que é uma exposição, meio que de crítica institucional, e crítica à formação a ser, porque é uma curadoria, que foi uma co-curadoria com os educadores do museu, do Mamã, é, uma experiência, do ponto de vista curatorial, acho uma das mais incríveis, que eu já participei, e, e que foi muito mais radical, assim, como processo colaborativo, do que praticamente tudo que eu já fiz na vida, assim, depois, é, e que foi, tipo, foda, foi a primeira vez que eu parei para pensar a curadoria no museu, sabe, assim, porque até então, era no espaço independente, eu já até tinha feito em museu, mas em museus muito menores, assim, o rumo, enfim, então, o cultural, em outros contextos, né, acho que, e nessa exposição específica, ela era a problematização da formação do acervo de museu, então, eu acho que ter feito contido ou não contido foi muito fundamental para antecipar discussões que, claro, viriam a reaparecer no marco, né, e aí eu conheci Paulo nesse contexto, assim, ele foi dar um curso em Recife, na Fundação Joaquim Nabuco, isso eu não vou lembrar que ano foi, mas isso foi antes do Rumos, e aí ele ficou lá uma semana, e aí ele dava o curso toda noite, e durante o dia ele queria aproveitar o tempo para conhecer artistas, né, para conhecer vários artistas, e ele, e o briefing era artistas jovens, e aí me escalaram para ser a motorista, porque na época eu tinha um carro, eu sabia dirigir, mal e porcamente, mas eu, tipo, ficava levando ele de cima para cima e para baixo, e conversando, e claro, sugeri que visitasse alguns artistas também, enfim, a gente estava ali fazendo isso junto, que foi uma semana intensa de aproximação, né, de conversa, de muita troca, mas nessa semana eu falei com ele, ah, posso tomar a liberdade de te apresentar um artista fora do seu escopo, né, não era jovem artista, que era Montez Magno, que era esse artista com quem eu já estava, já estava pesquisando há vários anos, eu estava fazendo um livro sobre a obra dele, eu fiquei três anos no ateliê de Montez, assim, sei lá, três, quatro vezes por semana, a tarde inteira, entrando pela noite, sei lá, eu devo ter centenas de horas de gravação com ele, assim, então eu estava supervivendo esse processo, e aí, quando eu falei para Paulo sobre Montez, ele falou, ah, eu lembro desse nome e tal, eu tenho uma lembrança vaga dos anos 70, assim, lembrava dos anos 70, 80, e ele topou ir lá no ateliê de Montez, e ele ficou assim, fascinado, ele ficou, cara, que puta de um artista é esse, sabe que não tem um livro, que, né, enfim, esses processos de negligência histórica, né, que enfim, a gente está acostumado a ir a ver, e eu estava fazendo o livro, e aí, eu falei para ele, se você topar escrever para o livro, vai ser incrível, e ele falou, topo, e ele foi super generoso, porque, sei lá, tinha dois mil reais para pagar ele, entendeu, para um trabalho de um ano e meio, assim, eu ficava mandando muito material para ele e tal, então, eu acho que, na verdade, a gente se conheceu mais no processo do livro de Montez Magna, que eu estava organizando, coordenei o livro, a pesquisa, também escrevi e tal, e a gente foi criando essa troca, e eu acho que uma das coisas que mais nos identificava, é esse desejo de uma constante e contínua, assim, revisão historiográfica, sabe, e que é algo que marca, né, uma característica gigante, vertebral da trajetória dele, e desde muito cedo era a minha também, o que não tinha nada a ver com ele, eram as minhas piras, com RG, com crachá, com outras coisas, mas era a mesma pira, no fundo, assim, então, a gente se identificou muito por aí, e aí depois eu vim morar no Rio, para fazer mestrado, não tinha nada a ver com o Paulo, na real, a minha vinda para o Rio, estava até mais, assim, estimulada por Paulo Sérgio Duarte, do que por Paulo Reckenhoff, assim, Paulo Sérgio, nesse processo do Rumos, era, assim, super generoso comigo, assim, a gente falava, ah, vamos para o Rio, tem que morar lá, faz mestrado lá, ele deu uma, botou uma pilha, assim, e eu vim, e aqui, não sei muito bem como, assim, a gente se reaproximou no Rio de Janeiro, assim, Paulo e eu, e aí ele me chamou para fazer Zona Tórrida com ele, né, que era uma educação que ele ia fazer sozinho, a princípio, e aí ele me chamou, a gente fez juntos, porque era isso, porque também nesse meio tempo, eu tinha feito pesquisa sobre o Gilberto Freire, eu tinha lançado, publicado um livro sobre o Gilberto Freire, sobre crítica de arte em Gilberto Freire, com uma pesquisa de arquivo, eu tinha organizado um livro, junto com o Gleice Heitor também, de crítica de arte em Pernambuco, também a partir de uma pesquisa de arquivo, então, ele me chamou, porque eu, nessa pesquisa de Freire e tal, eu tinha também elaborado algumas hipóteses de leitura sobre o regionalismo, sabe, e na relação com a arte, assim, e a hipótese de Paulo para a Zona Tórrida era a relação da luz com a pintura, especificamente, no Nordeste, que é, assim, Freire escreve em 1925 um texto com esse assunto, era esse o tema, e esse é um super passo, a obra de Freire e Paulo, enfim, ficou sabendo disso também, enfim, sei lá, não me lembro muito bem como, e aí a gente fez trabalhar, e foi o nosso primeiro, assim, texto escrito a quatro mãos também, bem, aí depois teve o contrapensamento, o contrapensamento selvagem, bem, você quer falar, você que manda, você é um entrevistador, porque contrapensamento selvagem, é o, a dinâmica da exposição, é que tornou ela aquela coisa, é, sui generis, assim, porque, a gente, isso é um, Paulo dizia que, não ia, não iria crescer a exposição em tamanho, mas iria crescer em números, então a gente foi convocando muitos, e muitos, e muitos artistas, a lista de contrapensamento selvagem era muito maior do que a das outras, é, quatro exposições, era esse gritante, mesmo maior, é, e a gente tinha um espaço pequeno, era, porque a gente, os cinco curadores tinham um pacto de que eles terem o mesmo espaço, então, no mesmo espaço que outros curadores convidaram dez, a gente tinha, sei lá, quase trinta, né, e, e aí, então, o que aconteceu? A gente fez um pacto com os artistas, que era, assim, que é, enfim, uma ideia, que Paulo já estava, né, desde a Bienal da Antropofagia, explorando, que é uma ideia de contaminação, né, de imantação do espaço por contaminação, só que, claro que, na Bienal, ele não chegou naquela radicalidade, porque, enfim, por mil razões, dentre as várias, porque ele tinha um espaço gigante, e lá a gente estava num espaço muito exíguo, então, a gente pactuou com os artistas que a gente iria ali experimentar um processo de contaminação, em que a gente não teria como garantir a individualidade nem visual, nem simbólica de qualquer obra, que elas ali estariam habitando o espaço coletivo, e, de modo geral, todos foram bem, assim, no pato, alguns estranharam mais, mas aí, para tornar, assim, a proposta mais viva, a gente convidou o Fernando Pérez, que é um artista de Recife, para montar lá o Lesbian Bar. O Fernando é um artista que, né, que quando expõe, muitas vezes, ele costuma trazer a casa dele para o local de exposição, ele habita a exposição, né, vai impregnando ali, aquele lugar, e a obra dele é sempre pensada ali, meio, né, como uma instalação, mas nascida de um processo de experiência com lugar. então ele trouxe no caminhão de transporte um monte de coisa da casa dele, tipo, guarita de segurança, televisão, violão, objetos, tal, em São Paulo, comprou uma moto, comprou mais coisas, e tudo isso foi morando dentro do espaço positivo, e a gente conseguiu que o Itaú autorizasse que ele montasse na madrugada. Então, quando todo mundo ia embora do processo de montagem, Fernando começava o dele, sozinho, de madrugada. E aí, quando a gente voltava no outro dia de manhã, ele já tinha modificado mais espaço, ocupado mais espaço, e Fernando foi curatorialmente também, né, criando relações entre as diversas obras a partir das intervenções que ele foi fazendo no espaço. E aí, isso foi crescendo, crescendo tanto, que lá para as tantas a gente resolveu também que as paredes poderiam ser um suporte para uma escrita dos artistas. Então, a gente comprou aquela caneta posca para todo mundo, cada artista ganhou uma e a galera podia escrever também nas paredes como parte da exposição. Então, foi mais um tomado. Eu lembro bem. E foi também muito tenso porque o Itaú cultural censurou a exposição, raspou, apagou informações da parede, um processo super doído, muito violento. Mas, enfim, nessas intervenções rolaram intervenções em cima do texto curatorial, sabe, modificando palavras, colocando coisas, comentários, como, por exemplo, eu me lembro que Jonathan de Andrade escreveu num pedaço da parede, cinco curadores, cinco homens, cinco, não, cinco curadores, cinco homens, cinco brancos, fazendo uma clara crítica à própria, à própria estrutura do projeto, que veio a se chamar Causa e Efeito, que foi batizado por Paulo, foi o Paulo que deu esse nome, Causa e Efeito, e é feito, e, por exemplo, um dos artistas, Fernando Pérez, ele pegou a posca e ele foi intervindo na, como chama isso, na, no ler, na identidade visual da exposição, fora do nicho da nossa exposição, ele transformou, ele desenhou em cima da marca, onde tinha feito Causa e Efeito, ele transformou em Causa e E Feio, ele apagou o T, e a pessoa ia descendo, a exposição era no subterrâneo, né, tinha esse bem detalhe, então tinha toda uma dramaturgia que, e quando você chegava no subterrâneo, você encontrava esse espaço imersivo, contaminado, com muito corpo, muita impregnação, e que tinha também uma obra do Juliano, é, eu não sei dizer Juliano Góes, mas não é esse o sobrenome, que é uma artista de Goiás, que é uma instalação com graxa, na verdade, exatamente uma, meio que emula, graxa, que ele fez e que derreteu na exposição, então, todo o ambiente foi tomado por uma massa preta, que fazia que, quando alguém entrasse na exposição, quando ela saía, ela levava a graxa preta junto com ela, então, foi tipo, tem várias pegadas pelo Itaú, enfim, várias coisas aconteceram, e além disso, a exposição propôs também dois dias de performance, que eram parte da exposição, então também teve toda uma outra situação das performances, enfim, foi muito intenso e foi, sem dúvida, um laboratório radical para muitas das coisas que rolaram no mar, mas que não rolaram no mar com a mesma intensidade que rolaram em Contrapensamento Salvagem, assim, e certamente não rolaram também por uma mudança do lugar do próprio Paulo, né, ali ele era um curador convidado tensionando o projeto curatorial que lhe foi apresentado, no mar ele era o curador apresentando o projeto curatorial, então assim, o que de algum jeito era uma crítica institucional em Contrapensamento Salvagem, o mar tentava ali, tentou engendrar um processo de crítica institucional produzida pelo próprio museu, né, o que obviamente dá outros tons, outras intensidades. Como que foi também entrar na equipe de um museu que tinha o Rio de Janeiro como problema, entre aspas, entendeu? Como talvez ponto de partida e ponto de chegada muitas vezes. Enfim, queria te perguntar isso agora pra aí depois a gente chegar em Pernambuco Experimental, em outros projetos seus. Eu cheguei no Rio em 2011, né, vim morar aqui com o meu companheiro da época, Rodrigo, com uma das minhas melhores amigas, Gleice, a gente veio de bando, né, a gente foi morar juntos no mesmo apartamento, assim, Então, esses meus primeiros, meu primeiro ano, meus primeiros dois anos no Rio de Janeiro foi uma experiência muito, muito coletiva, assim, meio de uma trupe que tava ali num processo de imigração, sabe? Era muito, era muito divertido porque a gente tava conhecendo tudo, assim, e era muito cruzado ao mesmo tempo, porque eu acho que a minha experiência, como eu morava, né, com outras duas pessoas, foi muito acrescida pela experiência que elas também tiveram no Rio de Janeiro, assim, foi uma, eu acho que teria sido diferente se eu tivesse vindo sozinha, assim, sabe? Tipo, ter vindo sozinha e tal. Então, e eu acho também que o fato de a gente, né, nós três estarmos juntos, fazia com que a gente pudesse tematizar um pouco mais esses processos, assim, sabe? Como discussão de diferenças culturais, políticas, enfim. E rolava muito, assim. Então, eu me lembro, assim, claramente, já no começo, estranhar um pouco essa coisa, enfim, né, imperial, né, que vive no Rio de Janeiro até hoje, assim. Porque Recife é um lugar muito aristocrático, que tem uma elite, assim, muito podre, sabe? Muito racista, muito conservadora, tal, mas não tem tanto esse sentimento disseminado de uma espécie de capital cultural ligado à elite, né? Porque, óbvio, aqui também, enfim, parte significativa do que a gente tem por cultura brasileira se deu no Rio de Janeiro, né? Então, assim, pra mim era muito forte essa experiência de conhecer a pessoa que é prima do fulano, irmã do cicrano, sabe? Todo mundo tem um pouco de sobrenome pedigree, uma coisa assim. Isso, pra mim, era novo. Isso foi novo. Eu não tinha nunca vivido isso, assim, até porque eu vinha de um contexto, ainda que Recife tenha artistas ricos, eu vinha de um contexto de artistas de classe média ou de classe média baixa, e quando eu cheguei, eu não acessei primeiro essa geração, essa classe, eu acessei as classes mais altas. Depois é que eu fui acessando outras classes. Mas, então, de cara, assim, meu choque também foi um choque de classe. e, claro, apimentado pelas questões, pelas xenofobias também constantes. Mas, ao mesmo tempo, era fascinante, porque eu estava podendo viver um pouco mais de perto processos que eu, então, conhecia a distância. Sei lá, por exemplo, uma coisa simples, mas a distância, na história da Tatuí e na história das outras coisas que eu fiz, Ricardo Basbaum era sempre uma referência para mim. E eu e ele, inclusive, fizemos para a Tatuí, acho que sete, sei lá, uma entrevista que era muito legal, uma entrevista sobre diferenças muito claras que a gente tinha de perspectiva sobre alguns assuntos. Mas ele era uma referência, então, para mim, poder vir para o Rio e conviver com o Basbaum, ser aluna dele, sabe, no mestrado da UERJ, assim, tinha um momento, poder frequentar o MAM, foi um processo muito prazeroso, assim. Mas, o tempo inteiro ali, alimentado por essa experiência de classe, assim, que estava rolando, esse estranhamento e essa sobreposição, essa, cara, uma identificação muito forte que o Rio de Janeiro tem entre classe cultural e classe econômica, né? Então, basicamente, o capital cultural está com quem tem o capital financeiro e isso é, acho que para quem vem de fora, isso fica mais claro, isso é exasperado, com muita, sabe, com muita carga simbólica e com muita memória também. Então, isso me marcou muito, mas aí, em 2012, quando o Paulo me convidou para trabalhar com ele no mar, em 2011, eu já tinha entendido que a cidade estava em guerra, né? Que existia toda uma situação montada ali por conta das Olimpíadas, da Copa do Mundo e das Olimpíadas e eu pude, enfim, vivenciar um pouco as violências também, né? Conhecer um pouco os morros, enfim, entender um pouco esse lado. e quando o Paulo me chamou, eu logo me mudei para o Morro da Conceição, eu falei, não, então tá, isso, entendendo que eu não sou daqui, né? E que esse museu é o Museu do Rio, que estava pensando o Brasil, porque, né, isso era claro, assim, no projeto de Paulo, mas, enfim, que era o Museu do Rio, eu vou me mudar para lá. Então, eu fui morar no Morro da Conceição em 2012 e aí eu praticamente, assim, eu me desvencilhei, assim, realmente me descolei muito, sabe, da experiência anterior, eu morava em Copacabana, assim, daquelas outras referências e fui viver em um outro Rio de Janeiro, completamente diferente e o mar foi fundamental para isso, porque era muito importante para o mar que as pessoas que trabalhavam no mar, né, fossem, se não da região portuária, mas viessem de outros bairros, de outras freguesias simbólicas, do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, poder estar no mar, trabalhar numa curadoria que estava aberta a isso, mas mais do que a curadoria, numa escola do olhar que estava, né, à frente de uma agenda que problematizava a centralidade do Rio de Janeiro, foi muito importante, porque foi trabalhando, vivendo, morando ali também, né, na minha, né, enquanto casa, que eu fui ali aprendendo e aprendendo a desconstruir esse outro Rio de Janeiro que tinha me impactado com tanta força quando eu cheguei. E aí, bem, e aí, desde então e até agora, e até agora mesmo, porque, sei lá, no ano passado, a experiência que eu tive no Parque Laje, na EAV, foi maravilhoso, né, nesse sentido também, eu venho, enfim, desconstruindo esse Rio de Janeiro, me desconstruindo também, né, enquanto, enfim, mil aspectos, e é isso, e diversificando essa imagem, né, que é tão, ainda tão forte, tão hegemônica do Rio de Janeiro, e que é real ao mesmo tempo, não estou dizendo que é fake, que é essa imagem, é real, e aí é isso, e bem, aí eu fui trabalhar no Mar, no Mar, é isso, é um museu dedicado ao Rio, mas que ao mesmo tempo tinha, por exemplo, em seu programa de exposições individuais, uma diretriz, né, um programa, um eixo que não apresentaria artistas do Eixo Rio São Paulo, como de fato não apresentou durante os primeiros anos, né, e nos seus projetos, né, basicamente o Mandar do Mar, ou enfim, um dos programas do Mar foi sempre dedicado a processos de revisão historiográfica, porque isso é a estrutura, né, da trajetória de Paulo, eu, apesar de não ser do Rio de Janeiro, eu era o tempo inteiro muito demandada pela especificidade da instituição, que é uma instituição que é isso, que vai pensar, sei lá, mulheres modernas, vai pensar cor, né, vai pensar habitação, vai pensar isso fora das referências do Rio de São Paulo, né, então, assim, essa, ampliação de referências me convocava diretamente, né, e obviamente também contava comigo para se legitimar, né, nas suas construções, a mesma coisa para as expulsões individuais, e um, acho que um outro dado que também me ocupou muito, assim, no Mar, é que os processos das expulsões individuais foram todos processos de comissionamento, né, foram projetos comissionados, e eu, enfim, tinha muita experiência, né, nisso, em, basicamente, em interlocução com artistas, assim, né, e em construir junto, em criar juntos, eu acho que, tanto quanto a Tatuí, quanto o Branco do Olho, quanto as próprias curadorias, assim, essa ideia de uma construção que a gente faz coletiva, esse processo de troca no interrompto, era muito, assim, muito próximo mesmo, assim, muito minha vida, e eu fiz muito disso no Mar, basicamente, enfim, eu fiquei muito à frente desses processos, né, de comissionamento das individuais e tal, até eu sair, mesmo depois que o Paulo saiu, enfim, continuei à frente, fazendo isso com muita intensidade. E aí, eu queria te perguntar, especificamente, sobre um projeto lá, que é Pernambuco Experimental, óbvio, acho que não tem como fazer uma entrevista contigo, e não te perguntar a respeito, especialmente, depois de você falar sobre, registro geral, Tatuí, Gilberto Freire, crachá, as exposições que você fez depois, sobre Zé Claudio Carimbos, o Lacardoso Aires, Zona Tórrida, então, você tem uma extensa pesquisa, que pensa, não, é que pensa, claro, Pernambuco, e as histórias da arte, da imagem, da cultura em Pernambuco, e aí, eu queria fazer um arco meio maluco aqui, independentemente de cronologia, e fazer um arco com a Nordeste, que eu acho que a Nordeste é uma exposição, claro, você, Bito Cassundé e Marcelo Campos, enfim, de certa maneira, você prossegue a sua pesquisa, nessa relação com Pernambuco, amplia para essa região gigantesca, que é o Nordeste, e tinha ali também, no SESC 24 de Maio, essa expografia, esse pensamento curatorial, que pensa uma certa ideia de excesso, e como que o corpo do público, eu fui duas vezes na exposição, entra numa espécie de labirinto, às vezes, e me parece, posso estar viajando aqui, que essa ideia de labirinto te interessa, então, eu queria que você comentasse um pouco. Então, eu acho que essa coisa geopolítica, assim, sempre me interessou bem, parte da minha infância não foi no Brasil, foi na Escócia. Eu fui para lá com 4 anos, e voltei com quase 9, então, eu não me lembro, na verdade, da minha vida antes dos 4 anos de idade, sei lá, não sou dessas pessoas que tem essas memórias incríveis de quando era bebê e tal, mas eu me lembro de tudo, mais ou menos, a partir daí, 5 anos e tal, e eu realmente, eu achava que eu era, sei lá, escocês, entendeu? Porque o Brasil, para mim, era a parede, a língua, mas que com essa idade, com 4, 5 anos, eu aprendi o inglês, assim, era tipo, eu falava melhor inglês que português, sabe? Em termos de vocabulário, assim, eu tinha sido alfabetizada em inglês, não em português, então, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu, olha, eu queria morrer, mas eu não queria voltar para o Brasil. Eu digo assim, um trauma, entendeu? trauma, eu não entendia, tal, porque eu tinha que voltar, não sei o quê. E eu não fui para Recife, eu fui para Brasília, fiquei dois anos lá, que é aquela cidade, entendeu? Assim, que também era isso, meus pais eram estrangeiros em Brasília, também, então, eu nem estava no meu lugar, na minha cabeça, que era a Escócia, que era Glasgow, e nem tinha chegado no lugar que era deles, que era de todo mundo, sabe? Eu não tinha chegado naquele lugar que eram umas fotos do mural que ficava na minha casa, lá na Escócia, sabe? Eu não tinha chegado no Recife. Então, eu fui morar em Recife com 10 anos de idade. Então, eu acho que, assim, esse lugar de onde você vem, né? De onde você é, essa pergunta, para mim, foi uma, eu me entender como vindo de Recife para uma construção, assim, né? vivida com muita intensidade desde a minha infância, assim, desde muito grande. Não foi, não, eu não, não foi um processo natural, né? Assim, foi um processo muito marcado por vários fatores. Então, eu acho que, para mim, é muito, sei lá, é muito difícil, para mim, não olhar para qualquer discussão geográfica, geopolítica, sem carregar todo o peso dessa experiência, sabe? E aí, eu acho que, que eu tenho, sim, uma abertura, né? Um interesse a essas discussões, mas, sem dúvida, ter ido trabalhar no mar deixou isso mais forte, né? Porque, isso é o lugar que você fala, no mar eu performava nordestina. Em Recife, eu não performava nordestina. Em Recife, a minha problemática era história, eram questões de história, de historiografia. Eu fui performar esse lado geopolítico, de novo, né? Depois da minha infância, quando eu fui para o mar, quando eu fui trabalhar no mar, assim. E aí, enfim, eu, eu tinha que responder a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que responder a isso, nunca foi exatamente uma violência, porque isso é uma questão que me interessava mesmo, pela minha vida, enfim, por tudo. Então, eu, eu sempre também encarar isso como oportunidade para falar dessas, né? Para pesquisar, para falar, para aprofundar, para pensar isso, né? Assim, a partir da perspectiva, a partir da perspectiva de outras pessoas. E aí, Pernambuco Experimental era um desejo que Paulo, enfim, esse título foi dado por ele. Ele sempre falava que ele tinha feito Pernambuco Moderno, eu tinha feito com ele Zona Torre, e ele queria fazer o Pernambuco Serimental. E aí, rolou uma área, ele falou, vamos fazer o Pernambuco Serimental, mas o processo de criação de uma instituição é um processo muito pesado, né? Assim, a gente trabalhava muito loucamente, realmente, assim, uma coisa muito agressiva, assim, né? E no meio da loucura, acabou que a gente se dividiu, assim, ele foi cuidar de algumas poluções, eu de outras, mas o Pernambuco Serimental acabou ficando comigo, sozinha, ele não teve condições, assim, né? De tempo, assim, de fazer Pernambuco Serimental. Então, eu acabei fazendo sozinha, e aí foi isso, enfim, aí já foi, então, voltar, né? a Recife, a Pernambuco, fazendo uma pergunta um pouquinho diferente, que era, assim, era já levando para os artistas que participavam uma questão da representação, da auto-representação, né? Como é que vocês querem se representar fora daqui, se representar fora daqui, que até então não era uma questão, que eu não operava nessa chave, dentro, né? De Pernambuco, isso começou a aparecer. Então, foi um processo muito bonito, assim, de construção, muito, que integrou, gente, assim, de todas as gerações, pessoas que não se viam, inclusive, há muito tempo. Quando o Mar fez um ano, a gente fez um show de comemoração do primeiro ano do Mar, que era o show de Pernambuco Serimental, que foi um show que reuniu músicos, artistas, cantores, poetas, que tinham tido várias bandas ao longo dos anos 70, porque Pernambuco Serimental tinha uma parte dedicada à música, e que se reencontraram por conta da exposição, no processo de elaboração, e na montagem, nesse processo de gente que não se via há décadas, de gente que nem sabia que o outro estava vivo ou não, enfim, sabe? Eles falaram, ah, vamos fazer um show com todas as nossas músicas, vamos criar uma banda, assim, e foi uma coisa emocionante, sabe? Assim, contra todas, eu estava muito insegura, assim, com essa coisa do show, porque eu achava, pô, quem é que vai vir aqui no Rio de Janeiro ver um show, sabe? De uns velhinhos que nos anos 60, 70, tinha umas bandas, cara, mas lotou, porque, enfim, porque é isso, tem uma geração que compra vinil, que cata isso em cebos, enfim, que se apaixonou por bandas como Aves Sangria, sabe? Canta como Flaviola, virou culto também. Então, assim, de repente, foi chegando aquela gente, aquela gente, aquela gente, aquela multidão, um monte de gente jovem, e os próprios artistas estavam, assim, surpresos, sabe? Gente que não tocava nada desde os anos 70, a não ser arranhando em casa, e tal. Então, foi, assim, muito emocionante, pessoalmente, muito gratificante, muito enriquecedor, e acho que juntou várias coisas que eu vinha construindo há muito tempo, inclusive essa relação com gerações muito mais velhas do que eu, né? Que, ao mesmo tempo, é isso. Eu não era uma curadora que estava ali chegando para investigar arquivos que eram virgens para mim. Eu já conhecia uma parte daquilo, né? Assim, eram pessoas que eu conhecia, eu fui aprofundando coisas, como, por exemplo, a pesquisa da música, até Pernambuco Serimental não tinha feito, assim, a não ser ouvido uma coisa ou outra. Mas, então, foi incrível e aí foi a primeira vez também que o Mar fez uma exposição em três salas, né? Porque, até então, a gente não só tinha feito exposição em duas salas, Pernambuco Serimental foi crescendo, 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 e aí, em um determinado momento, o Paulo falou, beleza, vamos fazer em três salas, vamos experimentar isso. Que foi uma responsabilidade muito grande também, né? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente inflou lista de obras, assim, pra cima das 600 obras, assim, né? Deu uma up, assim, e aí, uma tensão, assim, e muito documento, né? Uma exposição que tinha muito documento, muito papel, muito documento, enfim. Mas, rolou super bem e eu sinto que foi uma exposição que reverberou mais do que eu poderia imaginar na época, porque, principalmente, no que tange a parte do modernismo, né? Nesses outros projetos de modernidade, uma leitura do regionalismo, uma leitura específica, que não é a leitura que a USP faz do regionalismo, assim. E eu, assim, eu pude fazer visitas, como uma visita com o Frederico Moraes, por exemplo, que eu fiz uma visita com ele, que foi, sabe, muito especial. E de ver o quanto que se defrontar com aquelas referências, mesmo para curadores críticos, como o Frederico, que tem, enfim, um cara extremamente ligado, sensível, que entendeu a América Latina no momento que ninguém nem estava olhando para isso totalmente. Mesmo para ele, aquilo era absolutamente desconhecido e não porque ele não tivesse interesse, mas porque, de fato, as estruturas do poder e a ausência dessas estruturas não permitiam esses, enfim, esses afluentes de correrem. Então, eu acho que é uma situação que ainda reverbera volta e meia, eu recebo, assim, feedback, gente que viu, tal, pessoas que passaram a pesquisar questões específicas de Pernambuco ou do Nordeste a partir dela, assim. E aí, sim, aí você falou desse salto, né, de Pernambuco Experimental para a Nordeste. Esse é um salto que curatorialmente ele parece isso, mas também no meio de tudo isso teve uma coisa chamada Metrô de Superfície, que foi uma coleção. Adoro esse nome. Foram duas expulsões que tiveram esse título, Metrô de Superfície 1 e 2, mas na verdade não é o nome da expulsão, é o nome da coleção que eu montei junto com o Bitu Casundé para a coleção do Banco do Nordeste, do BNB. E também foi uma outra, bem, eu tinha viajado do Nordeste também junto com o Bitu por conta do Rumos, né? Eu tinha feito algumas expulsões em lugares do Nordeste, mas mais Salvador e Alagoas. eu tinha feito coisas no Ceará, inclusive na oficina da Tatuí, e aí veio o Metrô de Superfície que foi uma oportunidade de, de novo, viajar, fazer pesquisa de campo, reconectar, e fazer pesquisa de campo em lugares que eu nunca tinha ido, como Cariri, né? Olhar um pouco mais para a arte popular, né? Enfim. E foi, o processo do Metrô de Superfície foi, digamos assim, um intervalo muito importante, né? Antes da Nordeste, porque, porque, bem, foi feito por dois dos curadores da Nordeste, no caso, né? Bitu e eu, e porque, enfim, muito das coisas que a gente pensou em Metrô de Superfície vieram a, né? A crescer, ganhar outra, enfim, desenvoltura, intervergadura em a Nordeste. E, e é isso, a Nordeste, ela foi uma exposição que, sim, ela respondia, né? a essa perspectiva geopolítica, mas que ela teve esse, digamos assim, dedo a mais que foram as eleições, né? De 2018. 2018? 2018. 2018? É, que foi muito importante para o processo da exposição, porque, realmente, em 2018, o mapa do Brasil ficou, né? Pintado de vermelho no Nordeste, representando os eleitores no segundo turno do PT, né? Do Haddad, e o resto do Brasil pintado de verde, representando os eleitores do Bolsonaro. E foi muito louco vivenciar esse processo, porque, como nordestina, de uma hora para outra, nas minhas amizades, entre as pessoas progressistas, de classe média, sei lá, do Rio de Janeiro, por exemplo, Nordeste deixou de habitar o imaginário dos ignorantes, né? Ou do subdesenvolvido, e passou assim, ah, o Nordeste é meu Brasil, Nordeste é meu país, Nordeste é meu futuro, e eu assim, ah, o que que tá acontecendo, gente? Pelo amor de Deus, sabe assim? E a gente viu isso que eu acho que é, que é onde a discussão geopolítica me interessa, que é entender que ela não é uma identidade, ou se é uma identidade, é uma identidade posicionada, situada, ela é uma posição, e como posição, ela muda de posição, né? Ela tá ali em fluxo. E eu, a gente viveu, a gente viveu mais uma vez uma mudança simbólica, né? Política, da posição do Nordeste, né? Assim como já aconteceu em outros momentos históricos, né? Do Brasil, assim. Então, essa ideia de pensar o Nordeste como posição, e na verdade pensar, a ideia de posicionalidade, foi um pouco que nos guiou. Então, por isso a crase, né? A Nordeste, pra indicar o Nordeste enquanto posição, não enquanto ponto cardeal, né? Que é fixo, né? Mas enquanto uma posição ali que tá em mudança, e aí o projeto, o processo de pesquisa que foi incrível, maravilhoso, aí já incorporando o Marcelo Campos, que foi o terceiro curador da exposição, a gente falava abertamente disso o tempo inteiro com os artistas. Onde a gente ia, a gente tratava disso, e a exposição foi se compondo um pouco a partir da ideia de trazer pra exposição um misto de imaginários, que fossem esses imaginários icônicos, né? Quase arquetípicos do Nordeste, tipo, sei lá, o boiadeiro, né? Mas com muito mais ênfase onde esses imaginários não habitam. Então é isso, o saquinho de lixo, a Alves, né? A moto, a carranca na moto e não a carranca só, né? Na proa de um barco. Esses desejos foram aparecendo com muita intensidade e aí foi isso. Desde a Tatuí, eu acho massa a ideia de imersão. Assim, processos imersivos, sejam eles no tempo, semanticamente, no espaço, ou num texto gigante que de 25 pares do Acanacaba num castigo que eu tava falando, eu acho que eu curto, entendeu? Esse registro do imersivo com o que ele tem de excessivo, com o que ele tem de totalmente antieconômico e às vezes, assim, contraproducente quando a gente pensa na produtividade, né? Digando assim, o mínimo necessário pra uma coisa acontecer, né? Pra ser produtivo, assim, é contraproducente nesse sentido, porque sobra, porque enfim. Então, super me interessa e eu acho que ela foi se fazendo pela necessidade e pelo desejo de agregar mais gente, mais coisas, sabe? Eu acho que isso também vai se dando, ela não é tão programada assim, a gente quando começa, até porque quando você convence alguém a fazer uma exposição, quando a gente é curadora independente, principalmente, se você disser que a exposição vai ter 200 e tantos, 300, 400 obras, a pessoa não vai comprar o seu projeto. Entendeu? Você sabe disso. Então, você tem que dizer que vai ter 150. Às vezes, você tá... 150 é um pouco, né? Você tem que dizer que é 150, tá? Exato. E realmente, às vezes, quando a gente fala, não, vamos fazer, vai ser mais insulta, não sei o que, a gente não vai ter tanto orçamento, vamos fazer assim. Mas no processo da coisa, porque o desejo, o desejo, o desejo, entendeu? O desejo, não tem como. Ele é realmente irrepreável. Aí quando você junta o desejo de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, quando você vê, você tem 80 artistas. Entendeu? E assim, as pessoas começam a desejar e projetar e fazer, então a coisa vai. Não é que assim, racionalmente, premeditadamente, vamos fazer uma exposição, sei lá, nem lembro quantos artistas tinham. Era bem mais do que 80, na real. Não era tão assim, mas vai acontecendo. E aí é isso. Eu acho que tem a ver com essa experiência do que eu falei, do pacto, do contrapensamento selvagem. Ele super acontecendo e a gente falava, gente, olha só, a exposição está ganhando essa cara. Você tem que pactuar isso com o artista, entendeu? Às vezes, ele até está sabendo, ele sabe que vai ser assim, ele chega na hora, ele estranha também. Rola, mas tem de demais aqui, meu sono vai ser só meu. tem ainda assim, mesmo com o sentimento aderindo ao projeto, na prática, tem os estranhamentos. Mas, de modo geral, em Nordeste, as pessoas estavam muito afim de demarcar esse lugar e de exercitar essa posição cambiante e de provocar o imaginário que foi excitado pelo processo eleitoral, de se inscrever naquele momento histórico. Então, eu acho que, diante desse panorama, desse plano de fundo, o excesso foi especialmente bem-vindo, sabe? Foi acolhido com uma especial gentileza da parte dos artistas todos participados. Caminhando aqui para um fim, só te fazer uma pergunta sobre esses dois projetos, que eu fico curioso sobre como é que você se sente. Como que você se sente, assim, também em pensar um projeto, isso que é Pernambuco Experimental, que pensa Pernambuco no Rio e a Nordeste em São Paulo, né? Quero dizer assim, como que você se sente com o fato de que as exposições não aconteceram no Nordeste, entendeu? Nossa, eu fico super frustrada, porque a gente tentou, né? A gente tentou levar as exposições para lá, mas é isso. A gente não conseguiu, não conseguiu grana, não conseguiu força política para fazer, sabe? É muito frustrante. Principalmente Pernambuco Serimental. Pernambuco me doeu ainda mais, porque como eu trabalhava no mar, eu era curadora do mar, eu me sentia numa dupla responsabilidade, porque em a Nordeste eu era ali, enfim, uma curadora convidada para um projeto específico, então eu tinha menos agência e menos responsabilidade sobre o processo, né? Institucional envolvido. No caso do mar, não. Então, assim, o fato da exposição não ter itinarado, não ter viajado, eu me sentia responsável também por isso, de não ter conseguido institucionalmente enquanto o mar viabilizar, né, com parceiros, etc., essa viagem da exposição. E aí é muito frustrante, de fato, assim, o que a gente fez, assim, foi fazer o lançamento do livro lá, de Pernambuco Experimental lá, levar uma quantidade gigante para distribuir, enfim, de tentar fazer esse movimento e também de chamar sempre pesquisadores que são do Nordeste, ou no caso de Pernambuco, de lá para trabalhar na exposição e equipes também, né? Então, também pensar um pouco essa redistribuição econômica aí a partir do engajamento de profissionais desses lugares e não só de uma equipe paulista ou carioca, né? Então, nos dois projetos a gente tinha pesquisadores, assistentes, sempre, né, de lá. Tem um outro projeto do Mar que eu sinto também que foi uma espécie de corte. Eu odeio essa palavra, não sei por que veio o corte de minha cabeça. Eu adoro essa palavra. A dobra tá, né? Eu nunca falo o corte. Então, que bom que você gosta. Que é de Aguataporã. E eu sinto também que de Aguataporã a gente levou para um outro lugar que eu acho muito interessante, né? Assim, de pensar a produção de arte, a produção de imagem de diferentes povos originários, no caso de Aguataporã, baseado no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? Você me lembra corretamente. Sim. E isso tem a impressão, se me corri, se eu falava alguma bobagem, que também a gente levou um interesse que não me aparecia nos seus outros projetos anteriores por essa produção dos povos originários e também por isso Jair de Lisbel vai chamar de arte indígena contemporânea, né? Aí você... Eu queria que você falasse um pouco da experiência e de como que isso te leva para algo como a sua tese de doutorado que gira em torno disso, publicações de textos. E aí uma coisa que eu acho legal te perguntar que é como é que você se sente também nessa passagem? Por exemplo, da curadora, da pesadora nordestina pesando o nordeste e agora você está no outro lado, entre lá, que isso nós acho na alteridade, né? Assim, pesquisando os povos originários dos quais, supostamente, você não tem lugar de fala, né? Como que é essa... Esse vai e vem, digamos assim, para você? Aham. Não, beleza. Eu tinha feito... Na real, assim, o meu interesse, né? Porque as pessoas indígenas tinham começado. Em 2008, eu participei de um projeto chamado Macunaíma Coloral, um projeto idealizado por Clarice Hoffman e Lorival Coquinha, que gerou... Que foi um projeto, enfim, envolvendo comunidades indígenas e quilombolas, um programa de oficinas e processos de formação em audiovisual que acabou gerando obras coletivas dedicadas a participantes da oficina e que gerou uma exposição. Na verdade, gerou duas exposições. E foi a primeira vez que eu fui numa aldeia, assim. Foi a primeira vez que eu me aproximei, de fato, desse universo. E eu fiz, junto com eles, a curadoria do projeto, escrevi, enfim. Então, desde lá, eu sempre fiquei muito atenta, mas, de fato, nunca tinha encontrado um espaço no mar desde o início. eu tentava, né? Tanto que, enfim, eu tinha feito disciplina com viveiros, eu contei um pouco a história do Contrapensamento Selvagem, que já dialogava com essas referências. Isso sempre foi uma coisa muito forte, assim, em mim, mas eu nunca tinha encontrado espaço, assim. Enfim, a agenda e os interesses eram... Tinha outras urgências naquele momento. As exposições do Terceiro Andar do Mar, né, elas têm... Elas sempre tiveram uma vocação iconográfica, né? Principalmente as exposições que o Paulo coronou, né? Leopoldina, Rio Sete Centista. Você tem ali uma pesquisa em arquivo, né? Uma leitura da história como sendo produção material, arquivística, né? De cultura material de algum jeito, recontada dessa maneira, que acaba trazendo um caráter iconográfico muito forte para a exposição. E... Diágua Taporã queria evitar isso, assim, muito claramente. E o aporte de Bessa, Jarrê Bama Bessa, Pablo Lafuente e Sandra Benítez na coradoria, né? Que foram as três pessoas que eu convidei. Foi muito importante para que isso fosse viável, né? Primeiro porque Bessa é um grande pesquisador de história indígena do Rio de Janeiro. Assim, ele já tinha feito exposições e publicações sobre isso, cursos, etc. Então, a gente, de alguma maneira, por conta dele, não precisou fazer um beabá de pesquisa arquivística, sabe? Digamos assim, porque ele já tinha feito. Então, isso, não ter feito isso minimizou o desejo curatorial de mostrar o que fez. Sabe isso que você está falando, assim, tipo, ah, fez tanta pesquisa, não mostrou? Às vezes é isso, você faz tanta pesquisa para chegar em um lugar que você tem dificuldade de abrir mão da pesquisa na exposição, né? E no caso de uma história indígena, se a gente tivesse feito uma... Eu tenho certeza, se a gente tivesse dedicado um ano inteiro a pesquisar em arquivo, a exposição era toda arquivística, fonográfica e tal. Então, eu acho que a presença de Bessa e essa experiência mais encarnada dessa história e ele, inclusive, de uma larga pesquisa em arquivo, que ele fez de vários projetos, foi muito crucial. Depois, a presença de Pablo La Fuente, que é um curador que, metodologicamente, é muito interessado em processos de colaboração. Assim, eu acho que até de Aguatar, ele nunca tinha vivenciado um processo de colaboração tão delongado, tão complexo, mas ele era absolutamente interessado e muito preocupado e muito, assim, com muita experiência no questionamento das representatividades, dos lugares de fala, etc. Então, foi fundamental, né, tê-lo nessa interlocução para que a gente conseguisse, eu e ele, que éramos, digamos assim, os dois curadores, né, vindos do mundo da curadoria, pudéssemos juntos problematizar isso, né, junto com Bessa e Sandra. E Sandra, que, enfim, é essa pessoa incrível, maravilhosa, que é, que deu a exposição para além dessa discussão do lugar de fala, que eu acho que, assim, isso é tanto quanto óbvio, não preciso falar aqui, mas eu acho que ela trouxe para a dimensão metodológica uma maturidade da escuta, né, que é, que foi, assim, um pouco o que norteou, né, a exposição, assim, porque quando a gente começou a fazer, de Aguatar, a gente não sabia o que fazer, a gente sabia o que a gente não queria fazer, e a gente sabia que não queria fazer uma exposição iconográfica, né, ponto, basicamente isso, e que não queria falar de, né, do índio do passado, então era isso. Agora, o que a gente ia fazer, a gente não sabia, então a gente abriu para essas conversas públicas, que eram discussões, muitas delas quase intermináveis, sobre, genericamente, sobre as relações entre, né, culturas indígenas, povos indígenas, museus, arte e tal, e esse que foi um processo de escuta, que foi parte público, mas também parte em rodas menores, mais privadas, né, com reuniões de pessoas, grupos menores, foi, foi nesse processo de escuta que o de Aguatar foi desenhado, assim, sabe, pela participação dessas várias pessoas que estavam envolvidas. Na época, né, no meio da elaboração de Aguatar, Evandro Salles, que se tornou o próximo diretor do Mar, chegou, e eu me lembro que ele falava, ele sempre brincava comigo, e ele falava, ah, reunião infinita de Clarícia Diniz, porque eu sempre estava em reunião de Jaguatar Porante, que nunca acabava. E era muito maravilhoso, porque a nossa sala lá da curadoria sempre estava com um monte de gente, assim, era, assim, uma conversa, ela falava, ela falava a outra, e era muita gente, era habitada por muita gente. Então, e esse, essa confiança na escuta, né, a gente não sabia onde é que ia dar, mas a gente confiava que ia dar. Se Sandra não fosse essa pessoa que confia nessa escuta, dificilmente isso ter acontecido, porque como ela era a curadora indígena, ela era um pouco a baliza, né, o termômetro disso, assim, e o fato de ela ser, enfim, subjetivamente essa pessoa foi incrível, porque foi o que sustentou a peteca da escuta até a reta final, assim, ela foi uma exposição que ela, na montagem, a gente não sabe, eu, como curadora, não tinha visto todos os vídeos, porque estavam chegando, assim, em cima da hora, porque o processo de escuta engendrou, na época, o que foi o maior processo de comissionamento do Mar, que foi, enfim, vamos produzir tudo, vamos, enfim, já que a gente não sabe o que fazer, a gente vai devolver a pergunta para todo mundo que quer participar e vai todo mundo pensar junto e criar coisas para fazer a exposição. Então, foi um processo de criação de presenças e eu gosto de usar esse nome, presenças, porque não eram obras, não necessariamente documentos, não necessariamente arquivos, nem, sabe, eram presenças, podia ser desde uma, sei lá, uma gamela, um pilão, uma obra, uma instalação, uma performance, um vídeo, um documento, um texto, sabe, um áudio. Então, eram presenças e eu também não gosto da ideia de artistas, a gente costumava usar a ideia de participantes, eram participantes, porque alguns eram artistas, outros não. E como a exposição não tinha como noter a ideia de arte indígena, mas a ideia de memória, história, né, dessas experiências indígenas no estado do Rio de Janeiro, ser ou não artista não era exatamente uma questão tão importante para a gente. Então, é isso, mas isso tudo foram entendimentos do processo, assim, quando a gente começou, a gente não sabia exatamente, né, o que ia ser isso, assim, isso foi acontecendo e muito nessa confiança, né, dos métodos, a colaboração, da confiança do outro, né, e nessa fé radical na escuta, de que a escuta, né, de que essa troca ia nos conduzir para algum lugar, assim. E o fato de ser um museu escola, né, de ter a escola do olhar e de ter, enfim, também um saber construído, né, nesse processo de diálogo por meio da escola foi absolutamente crucial, porque a gente poder, a gente, o tempo inteiro, a gente se aproximou e pensou muito e agiu muito junto com a equipe da escola do olhar, fazendo uso dessas, desses saberes, né, de processos dialógicos, né, que estavam se dando com muito mais intensidade e mais honestidade na escola e não na curadoria. A minha pesquisa de doutorado não é exatamente sobre povos indígenas, né, ela é, ela é, ela é, ela é uma pesquisa autoreflexiva, ela é uma pesquisa sobre violência, né, é uma pesquisa, o doutorado estuda violência epistêmica e o ponto de partida é como a arte brasileira produziu violência contra os indígenas, né, então ela é, na real, é, claro, surgida nesse profundo diálogo e aprendizado com, não só, é, culturas, histórias, assim, genericamente falando, indígenas, mas num diálogo muito real, concreto, com pessoas que eu conheço, artistas com quem eu colaboro, gente com quem eu troco, com quem eu leio, que são também indígenas, né, então ela tem esse dado, mas ela é uma pesquisa que olha para o outro lado, né, da relação, ela é uma pesquisa sobre branditude, basicamente, é uma pesquisa sobre, sobre, né, processos de violência criados pelo lado de quem esteve historicamente representando, né, esses, esses povos, e não, então, é, eu, eu vou te falar que é uma experiência nova de lugar de fala, sem dúvida, mas é também uma experiência nova de lugar de fala, porque tem ali um, um processo que é preciso desconstruir, né, e que me constitui, né, então, assim, é uma, é um processo de desconstrução, assim, de algum jeito, fazer essa pesquisa é muito auto-reflexivo, então, é na medida que eu estou ali tentando desconstruir alguns preceitos do âmbito da história da arte e tal, na real, o que eu estou fazendo é me desconstruindo, assim, né, meus paradigmas, né, assim, enquanto curadora, enquanto, enfim, a pessoa que escreve, pensa também, arte no Brasil, então, eu acho que eu não tenho tanto esse estranhamento de, né, de estar pesquisando indígena, porque, de fato, esse, não é sobre indígenas, é sobre essa relação e esse lado dela, mas tem esse outro lugar, tem esse outro estranhamento, né, que é, enfim, que é um processo dolorido, né, descolonizar é um processo que dói, né, também, assim, você poder reconhecer o tanto de violências produzidas por essa coisa que, apesar de todas as críticas, eu ainda gosto muito, que é a arte, sabe assim? Tomou uma vez em São Paulo, agora, recentemente, tem esse meu amigo, Deyson, que é artista também, tomando uma cerveja com ele, ele falou assim, vira pra mim, uma hora, mas a gente gostava de arte, não era? Você lembra dessa época quando a gente gostava de arte? Aí eu falei, cara, sabe o que eu acho que eu ainda gosto? como é que você se sente, Clarissa, com essa passagem do tempo também, de agora que você já tem um percurso aí no campo da curadoria, vai, de mais de 10 anos, 15 talvez, legal, instru geral, e agora a Clarissa, vai parecer meio terapia barata isso, a Clarissa que, lá na graduação, tava falando com os artistas de uma geração acima, digamos assim, agora você tá, via internet presencialmente, lidando com artistas muito jovens, então como é que tá nesse outro momento da vida, nesse outro momento de, sei lá, que as pessoas te olham também e pensam, nossa, vamos ter aqui uma sessão com a Clarissa, que é curadora, sabe, também tem às vezes esse medo dessa, e que o curador, entre aspas, vai retornar, enfim, como é que você lida com essa passagem do tempo, né? Ah, eu, assim, eu, esse processo do curso de formação e deformação do Parque Laje, foi muito incrível, assim, é, ele tinha, eu acho que, tudo pra ser um processo de fato, disso que você tá falando, assim, de um, uma ideia de formação meio como clínica, que você tem aquele curador mais velho, que vai lá, e dá uns tapas no trabalho, sabe assim, tinha tudo pra ser isso, mas a gente não queria de jeito nenhum que ele fosse isso, quando eu digo a gente, é Ulisses Carrilho, eu, Iglesias Heitor, que era na época coordenadora pedagógica da escola, então, também pra desmontar isso, a gente resolveu sair da escola, né? A gente entendeu que parte desse, dessa estrutura de poder que nos, que obviamente, né, no qual estamos imersos, mas que também nos coloca nesses lugares, é esse aparato de discursividade generalizado que envolve praticamente um palacete, né, um castelo, assim, aquela construção, de estar sempre naquele lugar, de fazer com que os corpos se desloquem de três horas de distância pra lá, e que acaba dez à noite a pessoa, né, tem que sair correndo pra conseguir pegar o transporte e voltar. Então, a gente se dispôs a inverter esse processo, e o que aconteceu foi que, na real, era a gente que ia às casas dos alunos, dos participantes, né, do curso. Ou a gente ia às casas ou onde eles quisessem que fosse, assim, já teve na rua, teve no bar, enfim, teve situações diversas, assim, mas qual que era a ideia? Era um pouco desmontar essa estrutura de apresentação de portfólio, sabe, assim, projetou, abre o portfólio, discute, analisa, desmontar essa estrutura e, de um lado, provocativamente, né, sugerir aos artistas que pensassem em outras formas de falar de seus trabalhos, que não necessariamente a partir de um portfólio, de um projeto, então a gente, sei lá, Gabriel Martinho fez uma expedição sonora com a gente pelo centro da cidade, sabe, enfim, outras portas de entrada, né, para o universo de cada um. E outra parte disso era que, então, a gente não precisava ficar, né, a ver e a gente não precisava, enfim, performar, né, fazer essa mise-en-scène curatorial e que isso incluía também a gente ir até a casa das pessoas, que no final foi o que mais aconteceu. A gente ia para casa para a galera. Enfim, a gente foi para vários lugares, e eu acho que isso de fato mudou muito, porque, assim, sei lá, para ir para a seropédica, que é a três horas e pouco do Rio, sabe, foi todo mundo de ônibus se perder na central, ficar lá esperando uma ou outra e ficar três horas e vinte para chegar pegando três ônibus, enfim, é difícil que esse tipo de processo, né, que não crie formas de conexão para além sabe desses personagens. Só que, de fato, a gente sabe muito bem disso, digamos assim, dentro da nossa geração, porque quando, né, quando você, é isso, cresce com um artista ou está ali o tempo inteiro com ele, namora com, né, com alguém, não sei o quê, briga, é amigo, enfim, viaja, você consegue viver isso na sua geração de uma maneira mais clara, mas realmente, intergeracionalmente, se a gente não consegue encontrar situações, para que essas experiências de aproximação se deem outra chave que não é essa, dessa mise-en-scène, né, do curador que chega, do artista que apresenta o portfólio, fica mais difícil, né, fica realmente, a gente ficcionaliza ideias de inacessibilidade, de poder, que existem, né, não estou negando que existem, mas que estão longe de serem capazes de dar conta do que é a experiência de troca de interlocução, né, entre pessoas que estão a fim de se conhecer, independente de se curadores ou artistas, enfim. Então, essa experiência da E.A.V., por ter sido assim, ela foi muito generosa, né, acho que com todos que participaram, assim, não só comigo, mas certamente comigo, talvez, ou pelo menos eu posso falar por mim, porque ela conseguiu me ajudar a desconstruir esse lugar, sabe? Eu não precisava estar nesse lugar e ao mesmo tempo eu me vi ocupando outro lugar que eu, tinha, assim, já feito na vida, que é essa ideia da professora, né? Isso tudo rolou com esse grupo de artistas incríveis, super afiados na escuta e no desejo de se conhecer e que foram cada vez mais curtindo conhecer uns aos outros e também porque esses preconceitos, né, essas conceitos que eu estou falando em relação a mim rolavam entre uns em relação aos outros também, né? enfim. Então, foi maravilhoso poder ir se construindo isso como uma coletividade e o processo final do que seria a exposição de conclusão de curso, né? Que foi, que se chamou Estopim Segredo, foi um processo curatorial, também muito experimental, que foi o que a gente chamou de Tinder, que é também uma coisa que a gente está, enfim, investigando agora no pivô, que é um processo de, usando a lógica do Tinder, de criar os matches, que, né? Na verdade, assim, os artistas criaram matches entre eles, né? Cada um, enfim, escolheu, era bem simples, assim, você colocava num papelzinho o nome de cinco outros artistas com os quais você tinha se identificado ao longo do ano de convivência, tal, e aí a gente cruzou todos os dados, encontrou os matches e formamos cinco grupos que se tornaram os cortes, aí a palavra cortes que você não gosta, e cinco cortes Estopim Segredo, que eram cinco cortes de uma única exposição, mas que a cada corte ela meio que se transformava e ia virando outras coisas e ela teve uma abertura e um encerramento coletivo, uma obra feita por 25 pessoas conjuntamente, assim, um negócio inacreditável, mas que pra mim era muito o cheiro da tatuí, tipo, era a mesma coisa, só que totalmente diferente, eu com outro lugar, as outras pessoas, mas no fundo, o processo imersivo, o processo de, ah, vamos investigar, vamos ver no que que dá isso, vamos sustentar até a reta final, até o máximo que der em definição, isso é um espírito, tatuí, assim, isso era uma coisa, isso era aquilo, assim, então, eu me senti muito em casa, sabe? E isso foi muito especial, e me senti exercendo, praticando com muito amor, e com muita reciprocidade, eu acho também, o que eu acho que eu mais sei fazer, que eu mais curto fazer, que é a interlocução, que é conversar, sabe, trocar ideia, porque eu acho que curadoria meio que é isso, sabe, assim, é esse processo de interlocução, então, cara, foi incrível, foi incrível, e eu posso dizer que 15 anos depois, vou te falar que eu até me senti mais jovem, não, não mais jovem do que eu era 15 anos atrás, mas mais jovem do que eu era 3 anos antes, no mar, porque eu acho que quando eu saí do mar, eu tava me sentindo velha, e assim, porque eu acho que o processo institucional, enfim, não sei se no mundo inteiro, mas no Brasil, ele é tão desgastante, porque é tão precário, né, e tudo tão difícil, que eu tava, enfim, ah, querendo dar uma pausa nisso tudo, e fazer o doutorado e tal, então, é muito doido, dois anos depois, eu tava me sentindo mais jovem do que dois anos antes, assim, né. Esse é um trabalho de Denilson Baniel, é uma pintura, é uma pintura de 2018, é uma pintura recente, chamada Reantropofagia, ela é uma pintura que integrou uma exposição do mesmo nome, curada por Denilson, que, que de algum jeito, vinga, devolve o processo de saque, perpetrado pela antropofagia branca, paulista, modernista, né, o projeto antropófago da geração dos anos 20 e 30 de São Paulo. Então, o que ele faz é uma alegoria, assim, ele decepa a cabeça de Mário de Andrade, enegrece, né, Mário, que era negro, mas que não se apresentava como tal, mas, de toda maneira, ao fazê-lo, ele faz com o Mário, o que Mário fez com o Mako Naima, essa entidade indígena que ele transforma em Mako Naima, em personagem dele, e ele apresenta a Mako Naima como sendo, né, um indígena negro, que depois mudou de cor, enfim, e tudo uma história à parte. Então, Denilson faz esse gesto, né, de também representar a Mário como negro, mas, nesse caso, tem toda essa ambivalência, né, dado o fato que ele era e estava ali vivenciando, né, o próprio Mário, um processo de embranquecimento histórico, e o próprio livro, né, o livro, como na primeira edição do Mako Naima, enfim, que tem essa identidade visual aí, a mandioca, o milho, enfim, elementos que são alimentos cosmopolíticos, né, para vários povos indígenas, e um bilhete, que não dá para ver aqui, mas que fala, né, que serve a cabeça de Mário e fala, então, que quem está fazendo isso, quem está servindo, quem está decepando e servindo, são os verdadeiros antropófagos, né, no caso, então, os antropófagos, que são os indígenas, os artistas indígenas hoje, que estão reivindicando esse lugar e fazendo os devidos contra-ataques, né, aos processos de saque que nós, enquanto essa branquitude da arte, né, que produzimos como um projeto antropófago. E essa pintura, ela me marca muito, porque, bem, por muitas coisas, que passa por Diáguo Ataporã, pelo próprio Denilson e tal, mas porque muito antes disso eu já estava fissurada também em uma outra imagem, que é essa outra, é, outra imagem, sobre a qual eu já tinha escrito em 2012, eu acho, eu escrevi um texto sobre essa imagem, a partir de uma provocação de Ricardo Basbaum, na UERJ, quando eu fazia mestrado, que ele falou, ah, e essa imagem aí? Não foi 2012, não, gente, foi 2011, eu acho, foi 2011, né, Dilma assumiu em 2011, acho que, é, 2011, que, enfim, é a visita, né, de Obama ao Brasil pela primeira vez, na história dessas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, pela primeira vez, não, não era o presidente, né, a presidenta, no caso brasileira, que ia aos Estados Unidos, mas o presidente americano, norte-americano, que veio ao país, então, entretendo ali os polos das relações diplomáticas, era, por isso, um momento muito simbólico, Dilma faz essa, né, convoca, enfim, articula essa viagem, e ela tinha como objetivo diplomático o apoio dos Estados Unidos à candidatura do Brasil, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, coisa que até hoje não rolou, né, era o principal objetivo diplomático, e no seio dessa visita, Dilma organiza no Palácio uma exposição em homenagem às mulheres artistas, era o mês, né, maio, março, mês das mulheres, e traz o Abaporu, que não é mais brasileiro, né, em termos de propriedade, pra, de algum jeito, legitimar o discurso de Dilma, o argumento dela em relação à candidatura do Brasil, a cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que, assim, resumindo aqui, muito toscamente, é que o Brasil é um país harmonioso, notadamente de pais, que não tem guerra, né, nem interna, nem com seus vizinhos há não sei quanto tempo, e a prova disso é essa pintura, o Abaporu, a ideia de antropofagia, né, e a ideia de que nós conseguimos nos relacionar com o outro, nos tornando um, um, uma entidade harmoniosa. e eu estava no encontro em dois mil e, deixa eu pensar aqui, em dois mil e dezessete, eu acho, no Instituto Goethe, em São Paulo, num encontro organizado por Ailton Krenak, que se ele reuniu que Pabllo Lafuente, e reuniu artistas e curadores, enfim, sociólogos, antropólogos, indígenas e não indígenas, para pensar as relações, né, da arte indígena com artes não indígenas, enfim, brancas e, enfim, ocidentais. E nesse encontro, eu vi, né, Denilson Banil e Jair Derezbel nessa mesa, enfim, era uma mesa, dizerem, no entom de ameaça, de vingança, que a partir de agora, desse momento histórico de então, os verdadeiros antropólogos tinham chegado, que eram eles, e que eles iam regurgitar a porra toda da antropofagia, né, ler esse movimento antropólogo paulista, etc., e que se fosse preciso, eles iam desenhar para a gente entender. Então, um ano depois, vem essa pintura e eu me sinto diante de um desses muitos desenhos que estão sendo feitos o tempo inteiro para nos ajudar a entender, né, que reivindicação é essa que pede por uma reparação, né, das nossas práticas constantes até o dia de hoje. Então, por isso eu escolhi essas duas imagens, porque eu acho que elas engendram problemas em que eu me encontro, assim, sei lá, até acima da cabeça enfiada nessa problemática por todos os lados, e, enfim, ela também me alimenta e me nutre bastante, assim. Clarice, antes da gente se despedir, temos a nossa pergunta surpresa, o último momento aqui. Ah, é? Tem alguma surpresa? É, só isso, antes que a gente... Mas é surpresa para você também? Não, não é surpresa para você. Sei lá, né? A gente vai ter alguém, você vai ter viado. O saco, eu perco a sua pergunta. Qual que você acha que é o aspecto mais difícil do ser curadora? Vou tentar explicar a pergunta. O que você encontra mais dificuldade no seu ser curadora, entendeu? Qual que é o lado desse fazer que você acha que é o mais difícil para você? Cara, assim, eu acho que é saber-se parte e a gente, assim, das estruturas e dos regimes de visibilidade no geral, assim. Eu acho que quando eu não era curadora, quando eu estudava arte e tal, e ia nas exposições, eu sempre pensava, cara, que eu nunca vou querer, eu nunca vou querer ser essa pessoa que define o que é que o outro vai ver, sabe? É claro que sendo curadora, e não só sendo curadora, sendo gente no mundo, né? a gente vai aprendendo que existem muitas formas de ver e é sempre possível subverter os próprios regimes de visibilidade, né? Dar a volta neles, né? Mas, ainda assim, eles têm muita força, né? Eles produzem poder, eles operam esse poder, então, eu acho que o mais difícil para mim é habitar esse lugar de produzir e desproduzir, né? Visibilidades, assim, eu acho muito, realmente muito difícil, acho que a gente sempre fica com a sensação de fracasso, né? Nesse âmbito, porque a gente pode dizer que é outra coisa, ou outra, enfim, então, por isso, eu acho que, assim, o modo como eu lido com isso, com a responsabilidade, o desafio, né? E até a perversidade de estar nesse lugar é de, sei lá, acreditar muito naquilo que eu estou tornando visível, né? Que eu estou ajudando a tornar visível. Então, eu acho que uma certa, né? Trabalhar com muita convicção, né? De alguma maneira, não com a certeza de que aquilo é algum tipo de verdade, mas com muita convicção do que a gente está fazendo, que passa por um desejo, passa por um engajamento muito completo, né? Das nossas vidas, com cada uma dessas, dessas curadorias, é um jeito, assim, que eu encontro de lidar com esse lugar, né? Com esse lugar de poder, assim, e apaziguar um pouquinho em mim mesma, né? Esse incômodo, porque é realmente muito difícil quando você sabe absolutamente que uma determinada obra, um determinado artista, um determinado, sei lá, documento, alguma coisa, poderia estar na exposição, poderia, mas não está. E não está por milhares de motivos, mas o fato é que não está, e isso é super, super duro, assim. Clarice, eu te agradeço um monte, não vou ficar rasgando cedo aqui para você, mas sabe que te admiro muito e fico muito curioso com os seus próximos passos e viagens e, enfim, e crises também nesse lugar de dificilidade e textos e a tese e curadorias e não curadorias, enfim. Eu acho muito bacana ver uma trajetória tão múltipla, assim, e acho muito bacana também ver seu caráter, essa sua inquietude em relação ao mundo, né? Esse desejo de produzir, claro, às vezes, capitalisticamente, porque é parte do nosso fazer também, é parte do mundo, às vezes, existencialmente, numa troca, etc. Então, só se desejo melhor e te agradeço aí pelo seu tempo nessa nossa conversa. Está entrando na minha noite, nesse momento, está mudando até o dia, enfim. É o que agradecer. Obrigada, Rafa, obrigada demais, obrigada aí pela escuta, pelo desejo de conversa, só faltou a cerveja. A gente arruma depois. A gente arruma depois, 2050, para não acabar a pandemia, a gente toma essa cerveja. Meu Deus, não. está mais viva. Bom, para quem assistiu até aqui, agradeço muito a presença. A gente teve essa entrevista agora com a Clarissa Diniz. Caso você não tenha visto outros vídeos desse canal, clique à vontade, veja à vontade. São várias entrevistas com vários curadores e curadoras desse país tão grande, tão doido, como todo país é, que é o Brasil. Então, enfim, obrigado pela sua presença e até a próxima. mapping you,